Boa noite, primeiro lugar em nome dos sindicatos locais, agradecendo, se você lhe ouviu, pelo convite. Vou fazer uma fala inicialmente, meio breve. Bom, primeiro assim, o filme, aparentemente, é maravilhoso, apresentar algumas coisas aí do submundo do capitalismo, mas no final eu não vou deixar de acontecer algumas críticas também ao filme em si. Eu falo muito da questão do capitalismo, do capitalismo, do capitalismo, do capitalismo, do capitalismo, do capitalismo, do capitalismo e do capitalismo. Isso é um assunto que a gente, o governo sindical, tem prático há alguns anos aqui no Brasil, após a Constituição, não vou lembrar o nome do artigo, mas acho que é 200 ou alguma coisa, 294, coisa parecida, que fala da regulamentação do sistema financeiro nacional. e até hoje não saiu a legislação para regulamentar. É uma briga que é feita, o governo sindical tem batido, até porque quando você fala da sua regulamentação, que é um nome bonitinho para dar, um nome que você acabou verando depois da relação da globalização, o fluxo de capitais, a globalização do capital financeiro. E aqui no Brasil, particularmente, a gente teve durante a década de 90, exacerbado assim no setor financeiro, não só no setor financeiro, mas com uma época de privatizações estatais, preparação para a venda estatais, estava uma problemática na questão dos bancos públicos. Até porque a principal discussão hoje até não era só a questão do banco público, do banco estatal, e sim do banco público. Justamente porque na década de 90 tivemos no Brasil bancos estatais sem exercerem o papel público. A gente teve a Caixa Câmara Federal, o Banco do Brasil naquela época, apenas fazendo o seu papel comercial e não cumprindo suas funções públicas, propriamente dicas. Aí, infelizmente, a falgadura, digamos assim, nos processos todos, essa relação promissora de governo, agências de classificação, tanto A a A, o AAA, para os negócios mais arrascados do mundo, e a academia. A gente teve alguns formadores de cadeias, principalmente de economia, ou assessorarem muitas empresas, uma relação bastante promíscua, realmente. Acho que não tem como não criticar o filme, porque ele, embora pareça clarear todas essas nuances internas da podridão como um todo, ainda acho que não questiona o principal, que é a questão do capitalismo em si. Eu não sou formado em economia, então, não sei como é que na fala do Sérgio vai colocar isso aí, mas coloco coisas ali como se fosse uma excrescência do sistema, a criação da bolha, antes de 2008. Na minha veia, ignorância da economia, me parece que isso é uma coisa natural do capitalismo financeiro. Isso aí é um recíproco, inclusive. Então, o filme coloca uma coisa como uma excrescência. Eu acho que, eu penso que é muito ruim também, a questão que parece que se caracteriza como se tivessem bons capitalistas e maus capitalistas, bons banqueiros e maus banqueiros. Aí jogam a vinculação com prostituição, com drogas, como se aquelas fossem pessoas lá que estão no mundo do capital, mas não o capitalismo em si. Eu acho que ele poderia avançar. Não quero que acabaram com o filme. Acho que ele é muito bom, muito proveitoso, com certeza. Mas não tem como não colocar, porque eu acho que ele não vai na raiz do problema. Coloca como se tivessem pessoas do bem, pessoas do mal, exercendo a gestão de bilhões, ter milhões, simples que a gente não consegue nem imaginar na prática o que isso significa. E essa vinculação à prostituição e às drogas, eu acho que foi muito infeliz. Volto a dizer, nos seus custos do bem e nos do mal. Essa questão do setor da habitação, justamente na cara da... Aí ele mostra a ganância do capitalismo financeiro, jogando essa questão da habitação como uma brincadeira, uma brincadeira. Não tem uma preocupação social, tanto que depois a gente viu o que aconteceu. No fecho do filme, eu até anotei aqui mais ou menos as palavras finais. O filme acaba dizendo, a gente disse uma vez que eu dizia agora dos do bem e dos do mal. No fecho diz mais ou menos o seguinte, por décadas, o sistema financeiro americano era estável e seguro. Algo mudou. O setor financeiro aí virou as costas para a sociedade, corrompeu o sistema político, quer dizer, ele faz uma separação que na prática não existe, e mergulhou a economia mundial em crise. Mas os homens maus, eles estão no poder, isso tem que mudar. Isso eu acho que caracteriza essa crítica que eu estava fazendo a colocar como as pessoas do bem e do mal. E o sistema não critica, quer dizer, os reais problemas do capitalismo, as crises cíclicas aí, vem lá para trás, as crises da superprodução, para o papai, agora o capitão financeiro, essa própria bolha ali, que aparece como inscrescência, acho que é muito complicado. Como eu disse, eu não quero gravar com o filme, acho que é muito proveitoso que a gente saiba, esse trabalho de pesquisa é muito bem feito, colocando os podres internos. Mas eu penso que ele poderia avançar um pouco mais. Para fechar, eu queria citar uma coisa que não tem nada a ver com o filme, mas eu vi há dois ou três dias no site do Carta Maiorja, uma pesquisa, não sei se todo mundo tomou conhecimento disso, mas uma análise feita por matemáticos. Aí é um ciclo de esporvinda de viés ideológico, onde eles fazem uma pesquisa da ramificação dos capitais dentro das empresas. Então, a gente parte, a gente tem 40 mil empresas transnacionais, e chegam a conclusão, vão filtrando, vão filtrando, fazendo os dados, que hoje tem ação, sobretudo os bancos, que dominam o mercado econômico mundial. Eles colocam assim, como se estrutura o poder global das empresas transnacionais, que a maioria dessas mega empresas estão na área de interação financeira. Aí vem, trouxe esses dados aqui, que embora não tenha a ver com o filme, acho que é importante que as pessoas têm o conhecimento. Eles falam de 40 mil, para que 13 mil empresas transnacionais, e vão demonstrando que hoje tem 1.318 empresas transnacionais, formam o núcleo da economia mundial. Aí não só o setor bancário, empresas como um todo. Aí eles vão adiante, eles vão filtrando, quer dizer, falam que... É que eles falam de 37 milhões de empresas, para que 13 mil dessas transnacionais. E vão filtrando, porque hoje tem um núcleo central de 1.318 empresas, que com laços, pelo menos uma ou mais empresas. Na média, cada uma tem 20 conexões com outras empresas, dando um controle sobre a economia real, que atinge 60% de todas as vendas realizadas no mundo. Chega a falar nessa pesquisa, esses matemáticos, uma superentidade, que aí filtra mais, menos dessas... Porque essas 1.318, eles concluem que 147 empresas intimamente interrelacionadas controlam 40% da riqueza total daquele núcleo geral das grandes empresas transnacionais. E que, na verdade, menos de 1% das companhias controla 40% da rede inteira. E a maioria delas são flancos. E aí, não tinha como não contar isso, porque eles listam essa pesquisa, as 50 primeiras das 147 empresas transnacionais super conectadas. Aí aparecem muitas que a gente viu no filme agora. JP Morgan Chase, UBS AG, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, Warren Sturley, Leibon Brothers, todas essas coisas que aparecem com as palcatruas, na verdade, fazem parte dessas principais 147 empresas que dominam a economia mundial. E também a gente tem que ressaltar aqui a questão dos homens bons e homens maus que permanecem no governo. Quer dizer, tinha gente lá, o Alan Greenspan, estava no governo Reagan, Clinton, George Adam Bush, Robert Broglie, Larry Summers, da Academia Harvard, fazendo assessoria para grandes empresas e ao governo. Martin Febustin, Glenn Robert, e por aí vai, a relação dos homens que demonstra a promiscuidade realmente entre o governo, a academia e a falcatrua daquelas agências do... faltou um nome agora, não são tripuladoras. Faz atenção disso. Oi? Faz atenção disso. Faz atenção disso, o Triple B. Bom, por enquanto, acho que é isso que é inicial.